O grande é o meu Deus, cantarei o grande é o meu Deus E todos são de reis, o grande é o meu Deus O grande é o nosso Deus, cantarei o grande é o meu Deus Cantarei o grande é o meu Deus, e todos são de reis O grande é o meu Deus O rei tem doce de reis Quem faz está de luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as éguas vão ser O grande é o seu amor O grande é o seu amor Cantarei o grande é o meu Deus E todos são de reis O grande é o meu Deus 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 Neste cobrou ementi paz O rei ideal O rei ideal Qual canção é o meu querer Seu canto é o meu querer E posso não te ver Qual canção é o meu desejo Seu canto é o meu querer O meu poder, o meu poder, o meu poder O meu poder, o meu poder Eu amarei o meu desejo E o meu poder, o meu poder Eu amarei o meu desejo Que eu venho, que eu sou viver Vou grão, que eu venho, que eu venho Porque eu me venho, que eu venho Vou grão, que eu venho Cantarei Cantarei Com aleluia Porque o Senhor se faz presente no seu meio O coração é o meu Deus Vão grão, que eu venho Vão grão, que eu venho Vão grão, que eu venho Não dá um mieli no wspól Vão grão, que eu venho Lá euo Só que eu venho Vão grão, que eu venho Vão grão, que eu venho Vão grão, que eu venho